Esse foi um dos exercícios fundamentais de aquecimento e para a coordenação de palheta. Gostando, se inscreva lá. Querendo mais materiais, manda mensagem. Ou Facebook, ou Instagram. Manda mensagem para receber mais material. Dê um like lá e compartilhe e estude também, que é interessante. E pesquise vários tipos de palheta também. De repente, o que está tocando, uma palheta maior seria mais fácil. Ou uma palheta menor. De repente, está tocando, fica mais complicado também. Nos próximos vídeos, terão exercícios aplicados de mão esquerda. Se aplicando por tempo. Com saldo. Com ligadura e outros ornamentos. Isso aí, falou!